Cheguei no Rio de Janeiro! Brincadeira galera! Esse é um passeio que é o cordão del de Plata com o Vale do Uco. Esse é um passeio de dia inteiro, sai às 8 horas da manhã, chegando aproximadamente 5, 6 horas da tarde de volta em Mendoza. Esse é um passeio contemplativo, onde a gente vai visitar diversas paisagens, ver a flora, a fauna do local, mas também vai ter uma passada em uma bodega aqui da região do Vale do Uco e também vai ter um almoço. Então esse tour ele é mais para quem não quer ficar só um dia inteiro de bodega, fazer duas, três bodegas em um dia, mas também visitar diversas paisagens lindas. E olha só gente, aqui é muito lindo, as montanhas ali no fundo estão com neve. Eu estou aqui em pleno verão, um verão muito, muito pesado, que agora está no mês de março de 2023. E já quase não tem quase nada de neve ali em cima. Mas se você quer ver essa paisagem com neve, sugiro você vir aqui entre junho, julho e agosto, onde você vai conseguir ter uma paisagem com maior quantidade de neve aqui. Hoje a gente pegou um clima um pouquinho mais frio do habitual, mas não tem nenhuma uma nuvem no céu. A previsão vai ser de 26 graus. E essa região de Mendoza, que é o Vale do Uco, é uma região mais alta. E aqui a gente dá sugestão para você vir com roupa mais abrigada, independente se está falando que é calor ou não. Traga álcool de sol, protetor solar, venha com uma roupa confortável, porque são aproximadamente uma hora e trinta da cidade de Mendoza até aqui. E agora vamos lá para o nosso segundo ponto de visitação, que na verdade a gente vai ir em um centro de serviços para poder utilizar banho e aí seguir para o nosso roteiro. Então aqui a gente já começou o nosso tour pelo vinhedo e eu vou mostrar para vocês como esse lugar é lindo. Não de cima, porque eu não piloto o drone e o Junior não está aqui. Essa bodega tem 20 mil hectares, desses 20 mil hectares eles produzem 150 mil litros de vinho, só que eles não exportam. Tudo que é produzido aqui fica aqui para o restaurante deles. Olha só quem está aqui. E esse restaurante eles abrem todos. O restaurante está aberto todos os dias? Sim. Então todos os dias e depois que a gente terminar aqui a visita a gente consegue provar esses vinhos os vinhos únicos que não saem daqui da Argentina. Gente, acabei de descobrir que são cinco copas de vinho, então chegou o primeiro aqui, que é um Pinot Noir. É muito leve, é perfeito para ficar bêbado. E chegou um outro aqui já que vai ser a nossa sequência de vinhos tintos. Então a recomendação fica. Aproveita aquela parada do café da manhã e compra algo bem pesadinho para você poder degustar aqui tranquilo e não dá para trabalhar na volta. E após a degustação de vinho a gente andou cerca de 20, 30 minutinhos e chegamos aqui em uma reserva natural onde a gente para para tirar umas fotos, desce um pouco da van, enche um pouco as pernas. É um lugar muito lindo, olha só. A gente colocou até o pezinho na água. Eu estou pronta porque eu vim de chinelinho, mas não vou entrar não. Acho que é água gelada. Aliás, vamos lá. Vamos lá ver se é água gelada ou não. Porque eu acho que essa água vem lá. E é gelada. É gelada. Tá bom, tá bom. O tempo está muito bom. E vamos continuar assim com a roupinha bonitinha. Vamos lá. Vamos lá. Me seguirá. Nossa, gente, quase três horas da tarde é o horário que a gente veio almoçar, finalmente, aqui é o lugar que a gente já viu que serve bastante carne, e eu vou mostrar pra vocês como que é esse lugar. Olha, aqui vem três tipos de sobremesa, ou flanzito, ou aqui ó, a panqueca de doce de leite, ou um gelado que ninguém pediu na mesa, mas muito bom, muito bom, tem três opções pra você escolher e o doce de leite aqui nunca desaponta. Gente, a bebida aqui é paga parte, custou dois mil pesos cada bebida, só que o que eu fiquei mais impactada é que o preço tanto do vinho, tanto da água, é o mesmo preço, ou seja, você decide. Gente, eu escolhi água porque assim, chega uma hora que você bebe tanto vinho que você fala, ai meu Deus, eu só quero água, 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 e o importante pra falar pra vocês, eu tô aqui há um mês, e de todos os lugares que eu tomei vinho, eu não fiquei com dor de cabeça, tudo bem que eu não tomo muito, eu realmente só faço uma degustação muito leve, mas aqui os vinhos são de altíssima qualidade, você não vai ficar com dor de cabeça, mas pra lá tem que beber água.